Passado pra cá, ainda teve questão do casamento, né? Tu é novo pra caramba, casou com quantos anos, Thiago? Cara, eu casei com 23. 23 anos, bem precoce. Eu sempre fui doido pra casar, sabe? Sempre fui doido de ser pai, né? Eu não tenho filho, mas eu sou doido pra ser pai. Eu acho que o sentimento de ter um filho, assim, de ter uma família é surreal. Acho que não tem dinheiro que compre, não tem um clube, assim, pra preencher esse espaço. E eu, assim, não deu certo, né? Não julgo ninguém, eu acho que as escolhas que a gente faz é a gente mesmo. Ninguém chegou a botar uma arma na minha cabeça e vai casa. Não, acho que não deu certo, torço que pra ela também, né, que Deus possa abençoar a vida dela. Assim como a minha também, não desejo nenhum mal. Que nós podemos seguir a nossa vida como eu tô seguindo. Eu tenho uma... E é interessante também, né, Thiago, essa questão de... É um processo de maturidade. Exato. Tem que tá bom pras duas partes, todo mundo tem que tá feliz. Exato. Eu, como eu falei, tem uma moça que acho que até é a Bruna Carla, que canta com ele, Pessoal, acho que fala que o... Não deixe o seu passado... Não deixe o seu passado... Como é que é? Definir? É, não deixe o seu passado destruir o seu futuro. Tô seguindo minha vida, cara. Tô seguindo minha vida, mas como ela tá seguindo a vida dela, eu desejo toda sorte e benção pra ela e a família. E agora eu tô aí. Até porque essa questão de relacionamento é uma questão... Tu vai criando mais maturidade, tu vai melhorando a tua percepção das coisas, dos seus próprios erros, dos erros das outras pessoas. E até que o negócio se encaixe, que seja bom pra você, bom pra tua família, bom pros seus amigos. Porque senão você fica numa bolha. Não adianta você ser muito feliz, muito, muito feliz, se você não tem um convívio social. Se o meio que você vive também não está feliz, se isso cria uma série de picuinhas, de inimizades e tudo mais. Tem que ser uma coisa muito estável, porque ela tem que durar muito. Aconteceu muitas coisas que, se Deus quiser, um dia eu falo, mas muitas pessoas me perguntam por que eu fiquei calado, né? Porque eu fiquei em silêncio. Eu acho que não cabe eu falar essas coisas, sabe? Que me justifica Jesus. Eu sei que a verdade, uma hora ela vai vir. A verdade não é o que falaram. Nem um pouco. Aquilo que saiu, né? Não. Nem um pouco. Eu até estranhei, cara, porque na época eu sou meio alienado de notícias, essas coisas. Daí do nada, eu falo, ah, o Tiago me separou. Eu falo, não, mas o Tiago não casou esses dias? Você me separou? Daí eu acredito que todo mundo foi atrás de alguma notícia no teu Instagram e realmente ficou bem... É, porque ela se posicionou. Ah, entendi. Apesar de não ter achado certo, né? E não ter concordado com as coisas que ela falou. Porém, foi a verdade dela. Eu tenho a minha, né? Que eu acho que ainda não é momento de contar. E eu tô bem tranquilo. Tô bem tranquilo. Me atacam, me xingam, falam um monte de coisa, mas eu tô bem tranquilo. Tô na minha, tô com a minha família, tô com meus amigos, consigo absorver bem essas críticas, essas ofensas. É como eu falei, quando ataca a minha família, aí... Pesa um pouco, né? Pesa, pesa. Mas eu tô feliz, né? Não queria que acontecesse da forma que aconteceu. Porém, a gente tem que viver. Eu não tenho que chorar pro leite derramado, tenho que viver minha vida, né? Sofri, eu tive que... Até hoje, né? Eu tenho um psicólogo, que é o Cleo Orlando, lá do Rio, né? Porque, psicólogamente, também fui muito afetado. As pessoas acham que não, né? Porque eu posto essa história rindo, brincando, não falei, não posso... Ah, ele não sofreu. Pô, eu amei, entrei de cabeça num relacionamento, né? Abri minha vida pra uma outra pessoa. Porém, não deu certo. E faz parte, né, cara? Faz parte da progressão, faz parte da tua carreira lá na frente. Provavelmente, tu vai olhar, vai entender tudo que aconteceu e por que que aconteceu e no time certo. Exato. É, mas a vida... E o caráter, né, cara? Não, Tiago. Eu vejo muita gente hoje se machucando muito com relacionamento, principalmente no pós. Tinha uma relação de respeito e tudo mais, mas no pós fica uma coisa tão hostilizada por quem tá de fora, e muitas vezes nem são as duas pessoas. É quem tá de fora, cutucando, levantando hipótese que sim, que não, que tal, que fez isso, que fez aquilo. E muitas vezes isso não compete a ninguém, não tá fazendo bem pra ninguém. É aquele negócio sem futuro. Eu acho que hoje o racionalmente é uma questão de disputa, sabe? Entre o homem e a mulher. A mulher querendo seu espaço e o homem, tipo assim, não, sou eu que tenho que fazer isso aqui. Eu acho que o racionalmente é 50-50, cara. Eu acho que a pessoa tem que ceder um pouco a vida dela e a outra também. Se eu fazia muito isso, hoje eu não posso fazer muito isso porque eu tenho que fazer com a minha parceira. E vice-versa. Se eu jogava, tipo, três peladas no dia, na semana, eu tenho que jogar uma e meia ou duas porque eu tenho que ser com ela. E assim com a mulher, sabe? Se a mulher, sei lá, ia muito no sushi com as amigas, ela tem que tirar um tempo pro marido, sabe? Pro namorado, o que seja. Eu acho que é o que falta isso, sabe? É uma vida dupla, né? Exato. Não é assim, não é duas pessoas vivendo duas vidas, não. Exato. É uma vida única ali bem dividida. Que é uma carne só. A pessoa se torna uma pessoa só. Eu acho que falta mais isso, sabe? De a pessoa ceder. E hoje, depois de tudo isso, você se sente mais maduro? Ah, com certeza. A vida, ela bate, mas ela te calega, né? Ela te ensina. De uma forma ou de outra. Ou vai por bem ou vai por mal. E eu vou levar isso pro resto da minha vida. Tento ajudar as pessoas que pedem, né? Conselhos sobre questão de casamento. Apesar de eu não ter muita experiência, porque foi muito rápido, mas a experiência que eu tive foi essa de, acho que, ser 50-50, né? Não fazer só as suas coisas, mas e aí? Quer fazer o que hoje? O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer. Não, então vamos lá. Por mais que eu não goste. Por exemplo, eu não gosto de sushi. Mas se a minha pessoa falou, ama sushi, quer, eu falei, não, vou lá por você. Sabe? Não, tipo assim, depois jogar na cara. Eu vou porque eu te amo e quero ver você feliz e eu quero fazer as suas coisas também. Eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de adrenalina. TV, quadriciclo, pular de coisa. Então eu... E aí a pessoa não gosta. Não, mas eu vou lá porque é o que você ama, é o que você gosta de fazer. É como eu falei, 50-50. É porque senão eu vi uma relação. É porque senão eu vi uma relação.